A Lúcia Fred, espera, preciso falar contigo. Eu não tenho estado com o Pedro, portanto não tenho nada para dizer. Não, não é sobre esse assassino, é sobre a Aurora. Olha, em relação a esse assunto, eu partilho o mesmo desinteresse que tu pelo Pedro. A Aurora não é quem tu pensas. Queres ser mais específica? A Aurora não perdoou o Paulo. Ela só se aproxima a dele para prejudicar a Lúcia. E não estás a dizer isso só para proteger a tua amiga? Não, Fred, adorava, mas não. Estou mesmo preocupada com a Aurora. Ela não é como aos pais, ela não é uma miúda de esquemas, ela é do bem. Daniela, e o que é suposto eu fazer com essas informações? Não sei. Mas tinhas de saber disto.